Essa erosão desse tamanho começou há sete anos. Começou, acabou o bueiro, né? Tinha um bueiro aí, acabou. Depois do bueiro foi só a água, aquela chuva pesada que teve, foi só aumentando e destruindo. Era pequenininha? Pequenininha, não tinha. Não tinha erosão aqui. Tinha um posto de energia aí, tá aí dentro. Hoje está imensa e a tendência é só piorar. Além disso, muito lixo acumulado lá dentro traz mau cheiro para as casas. E no asfalto tem várias rachaduras que mostram que dependendo do volume de água, dependendo da chuva que cair, pode aumentar ainda mais essa erosão. Vou falar agora com a dona desta casa, que fica bem aqui na esquina. Ao lado da erosão, o maior medo da Maria é que a casa dela seja engolida por essa erosão. Quando chove, o que a senhora pensa? Ah, eu tenho medo, né, de engolir minha casa, já estar aqui pertinho, né, e estar perto ali também daquele posto também. Se a gente chega uma hora que Deus me livre e cair essa rede de energia, aí como é que faz, né? A gente tem muito medo, né, porque está muito difícil. O Anderson é vizinho da erosão. A casa dele fica bem próxima mesmo de onde o buraco está. E em 2005, ele contou que essa erosão já chegou até quase que na porta da casa dele. Tanto que ele mexe com locação de equipamentos para construção civil, máquinas. Ele ficou impossibilitado até de tirar essas máquinas da casa dele, porque o buraco não deixava com que ele passasse. Aqui já passou por obras. Como é que foi nessa época? Eles fizeram aí, fizeram um serviço, assim, quase que paliativo, porque não resolveu o problema, né? Eles fizeram, assim, uma base, porque eu tenho conhecimento da área, que eu mexo com terraplanagem também. Fizeram uma base, assim, encheram com intúdio, com lixo. Então, não resolveu o problema. Então, por isso que está acontecendo isso aí tudo de novo. Então, a gente está precisando de um serviço, assim, para resolver o problema da população. Senão, não vai adiantar. Mas agora, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia conseguiu recursos federais para fazer a contenção da erosão. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira e a obra começa a partir de já. Acredito que até o mês de agosto do ano que vem nós estaremos entregando esta obra. Então, nesse período de chuva, nós estamos fazendo a contenção. Vê que as máquinas já estão ali, já estarão aqui começando a fazer as galerias pluviais, abrir mais aqui e conter isso. Quando passar a chuva, aí sim, nós já entraremos de imediato para executar essa obra. Mas início é realmente a contenção para que não venha levar todo o asfalto que aqui está. A obra vai custar quatro milhões de reais. E a expectativa é que todas as etapas fiquem prontas até agosto do ano que vem. O secretário de Infraestrutura da cidade garantiu que o problema será resolvido de uma vez por todas. Nós vamos fazer cerca de dois mil metros de galeria, captando toda essa água pluvial que vem dessas ruas, que dão acesso aqui. Feito o lançamento, aí vai recompor com cerca de 15 mil metros cúbicos, viu, a erosão, recomposta a erosão, aí vem só o acabamento, vai recompor todo o asfalto dos dois mil metros e aí já vai ficar totalmente pronta, ninguém vai ver. Essa feiura, quer dizer, nós vamos ter uma solução definitiva para o problema. E os moradores da região ficaram felizes e esperançosos com a notícia. Eu acredito que resolve, eu acredito que resolve, vai mudar muito, vai melhorar muito isso aqui. Eu espero um serviço de primeira, né, porque a gente quer um serviço que vai durar, que vai resolver os nossos problemas, senão não adianta.